No dia 17 de setembro de 2008, um crime abalou a cidade de Parnaíba. Sérgio Augusto da Silva Alves, conhecido por muitos como Serjão, foi executado com três tiros. Na época, ele era o presidente do Sindicato dos Pescadores de Parnaíba. Segundo as informações, no dia de seu assassinato, ele abria a porta da sede do sindicato quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O autor do crime, segundo uma testemunha, foi identificado por Bob Marley da Silva Macedo. Ainda de acordo com as investigações, ele agiu pelo pagamento de cinco mil reais mais uma motocicleta. Isso a mando de Reinil do Augusto Nascimento Casemiro. Outra pessoa também se tornou suspeito, Francisco Albuquerque, conhecido como Louro, que era membro do sindicato. E depois de seis anos, o julgamento dos acusados da morte do sindicalista aconteceu. A sentença acaba de ser lida aqui no Fórum de Parnaíba, onde Reinil do Augusto Nascimento Casemiro foi condenado a 22 anos, três meses e 19 dias de reclusão em regime fechado. E Francisco Albuquerque de Souza, o Francisco Louro, foi inocentado. Uma das testemunhas, identificada pelo nome de Francisca Jane, foi presa e conduzida à central de flagrante por falso testemunho em favor de Reinil do.